Música Uma sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa marcou os 100 anos de fundação do Rotary Club no Brasil e os 70 anos do Lions Club em Santa Catarina. Só no estado existem atualmente 164 unidades do Rotary Club, uma associação que tem o objetivo de unir voluntários para prestar serviços humanitários. Já o Lions é considerado a maior organização de clubes de serviços do mundo, com quase um milhão e meio de associados que buscam atender causas humanitárias e promover trabalhos voltados às comunidades locais. O Rotary no Brasil, hoje nós estamos em todos os estados da nação, somos em mais de 5 mil clubes na nossa nação e o Rotary tem muita importância porque nós fazemos muitos projetos e ajudamos muitas comunidades, muitas entidades, outras entidades que estão precisando de ajuda financeira, seja de equipamentos, seja de a nossa ação, realmente mudar a realidade dessas comunidades e dessas entidades. Nós atuamos na área do câncer infantil, na área da visão, diabetes e meio ambiente. Recentemente nós fizemos uma doação através da fundação Linus de 10 mil dólares para as comunidades de Itaió e também de Rio do Sul. A sessão especial em homenagem ao Rotary e ao Lions Club foi proposta pelo deputado Napoleão Bernardes do PSD. São instituições que promovem a solidariedade, promovem o bem e têm um alcance global através das suas ações humanitárias. Portanto, nada mais justo do que no centenário do Rotary no Brasil. E dessas sete décadas de atuação do Lions no Brasil, que esses organismos sejam reconhecidos pela Assembleia Legislativa, uma vez que, notadamente, em Santa Catarina, muitos desses clubes de Rotary e de Lions fazem um trabalho relevante nos mais variados aspectos do desenvolvimento da sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.